Você sabe o que é e-mail? Não, eu não estou falando e-mail, eu disse e-mail. Você sabe o que é isso? Não sabe? Para você que respondeu não, vai aqui a dica. É uma sigla em inglês, que em português significa, Identificação Internacional de Equipamento Móvel. Ou seja, o e-mail nada mais, nada menos é, que o número de identificação que todo celular ou tablet tem. E serve para que operadoras e fabricantes verifiquem as características do seu dispositivo. Seria como se fosse o RG ou o CPF do seu aparelho. Essa identificação, também é muito útil para resolver os problemas nos casos de roubo, e também, para receber, benefícios oferecidos pela garantia do fabricante. Para saber como encontrar o e-mail do seu smartphone, no iPhone, na plataforma iOS, e no smartphone na plataforma Android, ou até pelo PC ou tablet, é muito fácil. Basta digitar, asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha novamente, e pronto. É importante que você fotografe ou faça um print dessa tela e guarde esse número, para que futuramente você possa resolver problemas com seu aparelho, inclusive roubos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Abertura